O Arte TV vai estar também, você vai ver os melhores momentos do Festival do Caparão, Apoá, vai ver o Feste o Sol, o Festival das Flores de Porto de Móis, vai ver o Festival de Pirarucu de Putia do Araguari, vai ver o Carnaguari de Ferreira Gomes, o Festival do Abacaxi de Porto Grande e também a Ex-Folfeira 2023 no Parque das Desconduções e na em Maquiafá, além de outras reportagens que vamos fazer para o programa Arte TV, peço que se inscrevam, se inscrevam, se compartilhem e ativem o sininho, não é live, ele é gravado, produzido. O pessoal curtindo, por enquanto, debaixo do trapiche alcindo o abdão e os barcos chegando cada vez mais e a maré está para encher. É a chave, está acontecendo a corrida de cavalo, a corrida de búfalo e também a corrida de rabeta. Vamos ver daqui a pouquinho. E a ambulância aí para dar suporte, para dar socorro caso seja necessário, né? Nos bastidores, no making of, entre os cavalos, com muito cuidado, que é perigoso. Olha só. As meninas de Afuá. Olha aí. Muito bem. Olha só. É o que eu disse. Bonito aqui, né? Não fique atrás. Não fique atrás. No momento, a corrida de cavalo acontecendo aqui. Vamos ter cuidado, que o bicho está meio aquecido, está meio rabugento. Então, todo cuidado. É pouco. Né? Vou decorar. Preparando aqui o cavalo para daqui a pouco correr. É, participar. Né? Olha só. Muito bem. Melhor de momento da corrida de cavalo no Festival do Vaqueiro e do Pescador 2023. O pessoal da organização, o pessoal patrocinadores, o pessoal também fazendeiros, o pessoal que vão participar e na programação do Festival do Vaqueiro e do Pescador 2023, corrida de búfalo, corrida de cavalo e a de rabeta. E até que não está assim tão quente, né? Pois é. Esses melhores momentos da Arte TV. Muito bem. Para cá, tem muito etriciclo. Olha ali. Mais ali o outro. Muito. Mas preparativo. Vamos ver quem é que vai vir daqui a pouco. Muito bem. E aí na corrida de cavalo aí, minha gente. Olha só. Olha só. Vai, vai, vai. Dá uma hora para decidir. Vai, 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 vai. Olha só. Jogou o pau e levou. Quem foi o ganhador? Você sabe o nome, meu jovem? Deu para anotar? Foi o competidor ex. Qual é a premiação que vai ser ao ganhador no geral, hein? Quase. A premiação é prêmio em dinheiro, né? Vai ser pago lá no pau. Aproximadamente mil reais, mil quinhentos reais, né? Tá certo. O de Rabeta, você sabe o que vai ser o prêmio? O de Rabeta, eu não sei. A gente está organizando somente a corrida de cavalo, búfalo e poruca aqui. Quem ganhou de búfalo, você sabe? A de búfalo foi o competidor no búfalo máscara. Ganhou o quê? Qual prêmio foi? Ganhou o prêmio em dinheiro. Tá certo. Obrigado, Arte TV, Festival do Vaqueiro e do Pescador 2023. Melhores momentos. Ó, e o campeão da corrida de cavalo, Festival do Vaqueiro 2023 de Chaves, é o êxito. E aí, êxito? Quero agradecer plenamente a Deus, por proporcionar esse momento incrível e ser campeão da categoria poruca. Ano passado você estava também? Não. Esse é o seu primeiro ano? Primeiro ano. Mais um incentivo para que ano que vem você esteja de novo, né? Não pode? Pode. Tá certo. Representando alguma fazenda? Fazenda Quatro Irmãos, é isso? Casa Quatro Irmãos. E você é um deles, é isso? É, esse aqui é meu irmão, Kilo. Ah, é tudo em família, né? Ah, ele também era o teu treinador? É, eu estava treinando. Tá certo. Obrigado, obrigado. Ei, vai correr com ele aí, é? Vamos correr com ele aí? Ou já correram com ele aí? Hein? Olha, pequenininho só, desse cavalo aqui, gente, olha. Olha lá. Pequenininho. O outro também, né? É, não é tão, não é grande assim também. Esse branquinho é, né? Curiosidade do Festival do Vaqueiro e do Pescador. E aqui é o seu Vitor Magrão, o bandeira amarela aqui da Corrida de Cavalo e também da Corrida de Búfalo, né, o seu Magrão? Arte TV, de Macapá. É, bom dia, bom dia, bom dia a todos. Tem mais um evento aqui. Bom dia, boa tarde. Tanto faz. É, internet. Tem mais um evento aqui, né? Aham. Oitavo Festival do Vaqueiro e do Pescador. Aí hoje é o segundo dia de competição, né? Hoje teremos vencedores, né? Como é o seu trabalho aqui? Explique aqui para o pessoal da Arte TV. Na verdade, na verdade, eu sou visitante. Eu sou chaviense, mas moro em Macapá. Entendeu? Eu vim aqui só para me prestigiar mesmo o evento. Entendeu? Sim. Aqui, na verdade, eu estou só... Todo ano você vem ao Festival do Vaqueiro? Não, fazia... Eu vim aqui em 2013. 2013. 2013. Tem 10 anos que você não vem. Verdade. Tá certo. Obrigado, obrigado, meu jovem. São as três ilhas aqui de Chaves. Quais são? É, as que fazem o complexo do Arquipeiro do Amazônico. Marajó, onde está localizado Chaves. Cafiana e Mexiana ali no fundo. São as três ilhas que fazem parte do Arquipeiro do Amazônico. Sei. Aqui. Vem ali na corrida de cavalo, observa onde o Lulâncio, onde o Lulâncio. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olha, difícil. Vamos lá, minha gente. É difícil? Por quê? É difícil saber aqui. Passou por trás. Vamos lá, gente, aqui na casa. Foi o doce. Doce que precisava, né? Aí cabe, aí compadre, chama o barco. É. Vamos ver, vamos ver. O olho no lance aí pra ver quem é o... Também na corrida de cavalo. Vamos ver, vamos ver. Fera contra fera. Vamos ver quem é o melhor ganhador, quem é o corredor. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Dá pra voltar. Vamos ver. Olha, a escada única que fizeram pra descer foi essa aí, a estrutura de madeira, era pra ter feito até o final e ter mais de uma escada para que o pessoal possa descer. E é um prahão, hein? Oito quilômetros. Olha aí, mostrando de outro ângulo, em um momento, acontecendo a corrida de cavalo e corrida de rabeta. E até que dessa vez o sol não tava assim, tão forte, hein? Aí é o majestoso Rio Amazonas, trapiche ao cinto abdômen, vendo aí de fundo, afinal tá de reforma. Vem aí o novo trapiche ao cinto abdômen, aguarde, novo visual, beleza. E moto, muita moto aí em chaves e o pessoal não anda de capacete, hein? E poderia ampliar mais essas malocas para o pessoal, né, gente? Dá mais um conforto para o pessoal que fica lá na plateia, para as corridas de búfalo, cavalo e rabeta. Tá aí a malocas, uma das malocas que o pessoal faz a sonorização e as apresentações das competições ao qual já mencionei. Beleza. É Festival do Vaqueiro e do Pescador 2023 Melhores Momentos. É manhã, o sol nasceu outra vez, na pérola do Marajó. Hoje estamos em festa, eu quero te mostrar, o que Chaves tem de melhor. O Tavixi pra te receber, a praia pra te bronzear, a faroroca vem nos brindar com o seu show. Muitas belezas tem por aqui, impossível não se apaixonar. Vou torcer pela rainha, a mais bela do festival. O festival do Vaqueiro e do Pescador, você vai ver. Poderia ter feito a prefeitura uma cobertura nessa beira que o Tavixi fizeram as malocas para que o pessoal proteja o pessoal dos cavalos aí. Alguns deles participaram da corrida, olha, o pessoal só de camarote assistindo lá. A igreja de Santo Antônio, a padroeira da cidade de Chaves. O momento da corrida de cavalo já acabou. Mas olha esse aqui, olha. Olha, atrás do chifre. Atrás do chifre. Rapaz, e o chifre, ajuda a vender mais aí? Ajuda a vender mais? Ajuda. O pessoal compra pela bebida ou pelo chifre? Não, eu compro pelo chifre. Ou pelos dois, né? É. É. Lembra do chifre e compra a bebida? Quem compra uma cerveja leva o chifre. É. Não sei, não sei de nada. Olha só. O que é que você tem? Cerveja? É só cerveja ou tem refrigerante, água mineral? Cerveja, refrigerante, água mineral. Como é que tá a venda? Tá boa. Boa, né? Vai melhorar ainda mais, né? Vai. Gostou das atrações desse ano do Festival do Vaqueiro? Sim. Principalmente o Pinduca. Pinduca. Bacana. Valeu, Arte TV.